É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, 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 cruel. Tá começando nossa Hora da Venenosa. Pra você que nunca viu nada de estranho no céu. O Lili, nosso colaborador aqui já tá morrendo de medo. Ele tá tomando uma água com açúcar. Já veio aqui me falar que não é pra falar mais de assombração e de nada de estranho no céu. Ele nunca viu a bola de fogo no céu? Ele nunca viu a bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. E o calor tá de matar. Gente, mas você sabe que nós que fomos criadas... Mas é verdade que eu falei aqui, o pessoal mais antigo... Tem muitas lendas, gente. Igual a senhorinha que mandou pra gente agora a poupa aqui na enquete, que ela viu essa bola de fogo. Sim, pode ser o meteoro. É os mais antigos, os idosos, os vovôs, as vozinhas. Mas quem tá com a gente aqui agora na nossa Hora da Venenosa, todo mundo, a maioria das pessoas já presenciou esse fenômeno. Isso, que pode ser o meteoro. Que a ciência explica que são gases, né? Agora vai saber... Gases lá em cima? Não, que saem da terra. Ah, que susto. Agora vai saber se essa bola de fogo é isso mesmo. Ou se naquela época era algo... Fantasma. Sobrenatural. Era algum fantasma. Vamos dar um conselho pro nosso amigo? É ter. É ter, é ter. Era o dedinho do é ter. Telefone, minha casa. Ô, mana, mas você sabe quando eu era criança lá em Paris, é muito tempo, sabe? A gente acostumava a ir para as cavalgadas nos pocotózinhos, né? Andava cinco quilômetros aí com os pocotós. E aí tinha sempre aquelas matas fechadas, né? E você passava a noite, às vezes fazia algum barulho de algum bicho. Imagina na calada da noite. E aí a gente olhava para o céu e às vezes surgia essa bola de fogo. É uma lenda. Então. É uma lenda, é uma lenda aqui do nosso interior. É uma lenda, mas eu corrijo. É uma lenda. Muitos chamam também... É. O Piquica vai lembrar. Muitos chamam de mãe do ouro, né? É. Porque eles dizem que aonde a bola... Aonde a bola desce, onde ela se esconde, se você for até lá, você vai encontrar ouro. Eu vou correr atrás dessa bola, então? Você vai encontrar um baú com ouro. É, peraí. Conta essa história de... Um pote de ouro. Mas o pote de ouro não está no arco-íris? Não. Está na mãe do ouro aí. É? Mãe d'água, mãe do ouro. Sério? É uma lenda, é uma lenda. Mas que existia... Eu acredito, porque meu pai, minha avó contava muito. Minha avó que já é falecida. Gente, vai ter muita gente correndo atrás dessa bola de fogo hoje. Mas meu pai e minha mãe contam histórias até hoje dessa bola de fogo. Era uma bola mesmo. Eles acharam o pote de ouro? Não, nunca acharam nada. Não? Também não. Eles que não trabalhavam, não. Mas também nunca fez nada de mal, porque estão lá vivinhos da Silva. Então. Mas meu pai conta uma vez que ele estava voltando de um baile e passou na beira de um açude e a bola estava lá. No açude? Ele achou que era alguém pescando. Mas era... A bola de fogo estava lá, assim, no açude. E ele não foi lá pegar o pote de ouro? Não, ele achou que era alguém que estava pescando e a bola foi acompanhando ele. E ele correu, né? Correu nada. Ele tinha uma garroxinha naquela época. Não tinha medo, não. E se a bola de fogo tinha um três oitão? Ai, gente, coisas que os antigos contavam, né? Histórias boas, né? Boa demais, né? Quem é da nossa idade, os mais jovens não vão lembrar, mas quem é da nossa idade sabe o que a gente está falando, né? Aí todo mundo hoje, sou eu, bola de fogo, e o calor está de matar. Mas a gente gosta de contar essas histórias aqui. É pitoresco. São os causos do nosso interior. Ô, Mona. Oi. A Rafa Kalimann e o namorado dela, o Alan Souza, eles fizeram uns desenhos, um ficou olhando o outro, e aí um desenhou o outro. E o resultado? Foi pitoresco também? Então, ela falou que vai procurar uma terapia depois do resultado. Mas assim, segundo o Rafa Kalimann, que apareceu nas redes sociais ontem, mostrando e compartilhando esse vídeo no qual o namorado, Alan Souza Lima, aparece fazendo retratos dela e ela fazendo retratos dele. O que eu achei divertido ali foi o gatinho participar também, que eu acho que ele fez a parte melhor de tudo ali. Mas assim, o resultado final, sei lá, vamos ver? Vamos ver, roda pra gente. For the chances we'd be sharing love Before the night was through We people, we were strangers in the night Up to the moment when we said You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true E o resultado? Olha ela, olha ele. Nossa, ela ficou uma desgrama, hein? Se ele... Olha, se o meu marido me pintar assim, eu vou falar, você me vê desse jeito ou você é um péssimo pintor? Ele até que ficou bonitinho. Nossa, olha ela. Rafa tem mais talento aí. Eu acho que a boca, que a única que ficou certinha, foi o gatinho quem fez. Essa é a visão que ele tem dela. É. E ela dele. Eu não gostei. Eu acho que isso daí termina qualquer relacionamento. E você? O desenho dela, ela caprichou. Ficou bonitinho, ficou bonitinho. Mais ou menos também. Agora o dele ficou uma lástima. Bom, se eu for desenhar, a única coisa que eu sei desenhar é aquelas casinhas que a gente fazia antigamente, telhadinho assim, bonitinho. O solzinho. Umas florzinhas, o solzinho, meia carinha, as nuvens, isso. Então eu sou péssima desenhista também. Quem sou eu pra falar? Mas Rafa, olha, ele arrasou com você, meu filho. Bom, fizeram essa brincadeira e acabou viralizando o vídeo, né? É, mas ela de vez em quando faz umas carinhas meio estranhas mesmo, né? Assim. Então eu acho que ele foi na cara dela mais brava, alguma coisa assim. Numa cara mais bravinha? É. Ela faz assim. Estão com o tempo os dois, né, gente? Não estão com o tempo? Ah, peraí que eu vou te desenhar. Ah, peraí, vamos lá, vamos ver como que você fica. É. Isso não é uma boa realmente, como você falou, acaba com o relacionamento. Não, não gostei. Se o cara já quer detonar a mulher, esse é o momento aí, né? Esse é o momento. Então, gente, não repitam isso em casa. Ouça o que Mara e Josi estão aconselhando. E se desenhar o corpo todo? Ih, aí piorou. Amanhã tem um monte de divórcio e nós vamos ser as culpadas. Então, não repitam isso em casa, por favor. Ó, a justiça tá tentando penhorar os bens da perla e descobriu que a cantora se divorciou. Pois é, deu mole pra caramba, tremendo vacilão, viu? Tchurap, tchuru, tchurap, tchuru. Cadê a perla? Tchurap, tchuru. Tchurap, tchuru, oa. Nossa, essa foto tá com bastante filtro, viu? Ninguém sabe por onde anda a perla. Por quê? A justiça tentou penhorar os bens e determinou essa penhora, né? Dos bens da funkeira. Por conta de uma dívida milionária com ex-empresários. Porém, quando foram levar a intimação, né? Pateram na porta da casa dela lá e foram informadas pelo ex-marido Patrick Abraão, que disse às pessoas que foram procurá-la que eles se separaram e que ele não sabe por onde anda a ex-mulher perla. Ou seja, os ex-empresários não localizaram a funkeira. Ela se separou dele? Se separou. Eu lembro que na época que a gente falou a respeito da união dos dois, né? Sim. Da perla com ele, ele tava ganhando muito dinheiro, ele é rico, ele tem grana. Então... Eu não me recordo bem o que seria, mas que os dois estavam, assim, ganhando bastante, né? Mas agora ela sumiu. Tavam lucrando bastante, o cara tem posses aí, uma grana toda. Mas acho que o rico da história é ele, porque ele falou... Ele é o rico cheio da grana. É, porque ele falou pras pessoas que foram à procura de perla lá que eles se separaram. E ela deu uma sumida, né? Porque eu acho que ela desistiu até da carreira dela como cantora, se afastou dos palcos também. Ela tava rica com ele, mas agora tá pobrinha de novo, pelo jeito. E esse comunicado aí, gente? É um comunicado que ela sumiu. Que ela desapareceu. É, que estão à procura de perla. E ela se separou aí do rapaz? Se separou dele, sumiu e a justiça procura por ela pra penhorar os bens da pancinha. Que história maluca, né, gente? Então, por onde é o da perla? O que será que aconteceu? É, deu mole pra caramba, tremendo vacilão, entendeu? Mas esse é o perfil da perla? Acho que é isso, isso. Ela tá falando da separação, tudo, só que ninguém encontra ela, viu? Coloca aqui, gente. Deixa eu ler aqui atrás. Coloca pra gente ler do outro lado, vamos ver. Deixa eu ver, ó. Não é fácil vir aqui falar sobre um assunto tão delicado, mas enquanto pessoas públicas entendemos a necessidade de dividir com vocês que o casal, eu e Patrick, não deixamos de existir. Ainda há muito amor e respeito entre nós. Sei, sei. Ou seja, ela tá tentando... Consertar. Enganar os fãs, será? Mas ele falou que separou dela. Bom. Tá. Ficundisse, me disse, vai saber quem tem a razão nessa situação toda, né? Mas ele tem cara de funkeiro também, né? Olha lá, você não acha? Eu não lembro agora, gente, mas eu sei que na época... É. Foi um fervo só, a união desses dois. Mas eu acho que se vender aquele cordão... A gente trouxe até aqui na hora da tenenosa. Aquele cordão dele já dá pra pagar alguma dívida, você não acha? Pode ser. É. Ele podia doar pra perla. Vamos ver o que vai acontecer, se ela vai aparecer. Eu acho que ela vai aparecer. Eu acho que não. E ela vai falar a respeito do assunto, né? Ah, ela tem que aparecer. Se a justiça quer penhorar os bens dela. Pra se manifestar. É, deve ter muitos oficiais de justiça atrás dela, viu? Vamos falar da Mulher Jaca. Vamos. Após sofrer, gente, um AVC nos Estados Unidos, a Mulher Jaca tem uma dívida de quase 2 milhões por atendimento aí de saúde. Pois é. A Daiane Cristina, também conhecida como Mulher Jaca, usou as redes sociais para falar sobre uma dívida de quase 2 milhões que acumulou nos Estados Unidos após sofrer um acidente vascular cerebral, o famoso AVC, e precisar de um atendimento de saúde. A bailarina falou sobre a cobrança pelos 8 dias que ela ficou internada, sendo 3 deles em coma e só pelas 3 horas que ficou na emergência, eles cobraram 38 mil dólares, tá? A operação para desentupir as veias está custando 170 mil dólares, detalhou Daiane. E agora ela tem 30 dias para quitar esse débito. Ela disse que é muito grata por terem salvado a vida dela, mas ela não tem como pagar quase 30 mil dólares, escreveu em uma publicação nas redes sociais e disse, estou tentando negociar essa dívida. Então, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos não existe saúde pública como aqui Eu não lembro dela, da Mulher Jaca. Ela foi bailarina, fez participação como assistente de palco em alguns programas e tal, e aí foi na época que estouraram a Mulher Jaca, Melão, Melancia, era tudo nome de fruta e tal. Se você fosse uma fruta, o que você seria? Morango. Você seria a mulher morango? Morango. Já tem a morango, hein? Já tem a moranguinho. Que é a do belo não, a do naldo. Não, a do naldo. É. Morango não pode? A do belo é a tudona lá, a Graciane. Morango não pode? A morango, a morango, a moranguinho é a do belo. É, mas não pode morango? Não, ela já é a morango. Tem outra fruta? Escolhe outra fruta para você ser. Uva. Tá, Mulher Uva. E você? E você? Não rima? Mas você ia ser a uva normal ou você ia ser a uva passa? Não, passada não, uva normal. Aquela bem bonitinha. E você, que fruta seria? Que fruta que eu seria? É. Abacaxi. Abacaxi. Ah, mas ser mulher jaca, jaca não é uma fruta bonita, né gente? Uai, mas vai saber, às vezes jaca porque ela tem o bumbum. Grande? Igual uma jaca? O quadril maior, o bumbum maior, não sei. Ah, tô tentando aqui pensar, porque a melão, a mulher melão é por conta... Dos melões. Dos melões. A morango é por conta? Ah, não sei. Então. Agora, a jaca, a jaca, tô imaginando que seja por isso. Mas já por faz tempo, foi no final dos anos 90, começo de 2000. Mas não tinha a samambaia também, a mulher samambaia? Olha, a samambaia, a jaca, a melancia, a melão. A melancia, eu não sei não. Tinha melancia? Claro que tinha mulher melancia. Bom. Cantava funk. Eu não lembro dessa menina, né? Você não lembra da melancia? Não, não lembro. Vamos fazer um TBT de mulher melancia. E agora ela tá lá nos estentes. Ah, uma boa. Vamos fazer um TBT de mulheres frutas amanhã? Vamos. Bora lá. Vou pesquisar. Pode deixar. Pede autorização. Então, agora ela está nos Estados Unidos, gente, tentando quitar essa dívida, porque lá não tem saúde pública como no Brasil e tudo que você precisa ser atendido ou ser atendida, tem que pagar. E agora ela tem 30 dias pra quitar a dívida, senão parece que o passaporte fica preso. Gente, mas o valor é alto, hein? É. É alto. E eu acho que ela foi nas redes sociais desabafada, acho que pode ser que ela tá tentando também alguém que ajude, né? É uma maneira de buscar ajuda, né? Alguém que possa ajudar, porque afinal, gente, ela teve um AVC e ela precisava ser socorrida com urgência. Se eu não me engano, eles socorrem a pessoa. Então, se a pessoa não tiver dinheiro, ela morre. Não, eles até socorrem, porque eles fazem o juramento também, os médicos, eles têm que atender e tudo. Mas aí o procedimento que é mais delicado. Mas o procedimento, depois a dívida fica no nome dessa pessoa e principalmente se ela for estrangeira, o passaporte dela fica preso. Treta surgindo, treta surgindo no meio dos famosos e entra esse casal, porque o ex-marido da Preta Gil tá ameaçando publicar um livro pra contar a própria versão dele sobre a separação com a Preta. Ele falou assim, olha, eu vou contar o que realmente aconteceu. E a Preta? Então, pra quem não lembra dessa história, quando o Preta começou o tratamento contra o câncer, ela descobriu que ele estava traindo ela com a assessora. E essa treta do ex-casal não terminou ainda. Por quê? Segundo ele, todo mundo ficou sabendo só da versão de Preta e não ouviram a versão dele. Ah, e agora ele disse que quer escrever um livro e contar realmente na autobiografia dele por que eles se separaram. Entendeu? Um livro, gente? Só pra contar isso? Só pra contar isso. Ah, ele tá querendo se promover, né? Então, e ele disse... Ah, e as custas da Preta, né? Que as pessoas precisam saber da versão dele. Mas, querido, a versão que a gente sabe é que sua ex-mulher estava doente e ficou sabendo de uma traição e que esses vídeos viralizaram na internet. Gente, mas um livro, a história deve ser longa, né? E ele foi visto... É um best-seller. Sim, e ele foi visto, inclusive, com a assessora que morou, inclusive, lá na Casa de Preta, no aeroporto. Você lembra dessa história? Então, querido, tá difícil pra você contar a sua versão, mas... E vai precisar de um livro. É, eu acho que tem muita história. Nossa, essa história é muito longa. É, e ele disse que a versão dos fatos dele talvez mude. Tá achando um livro lá de 80 páginas, só falando da traição dele? É, talvez mude o que as pessoas estão pensando. Afinal, ele foi cancelado nas redes sociais, né? E tudo, por tudo que aconteceu. As pessoas ficaram do lado de Preta, lógico, né? Agora, ele disse que ia contar a versão dele. Não, eu tô pensando que a vida dele deve ser muito interessante, né? Nossa, pra dar um best-seller, né? Não, porque dá um livro. Nossa. Dá um livro, né, gente? Pois é. Só pra ele poder falar da traição da Preta. É. Aí vai lá, fala a história toda da vida dele, que eu não sei se é interessante ou não. Aí chega lá no final do livro, tem três linhas que falam da separação da Preta. Não, e ele falou, inclusive, que a Preta atrapalhou a vida dele, deixando público tudo isso e tal. Ai, gente, se atrapalhou, se não atrapalhou, eles têm que resolver entre eles, né? Agora, você trazer isso a público e falar um monte de coisa, ainda querer pressionar ela. É. Eu entendi isso até como um monte de ameaça. Eu também entendi, assim. É, olha, eu vou fazer um livro e vou expor a minha versão do que aconteceu. Por mais que queira falar que quer rebater a história, que quer colocar a história dele a público, parece uma ameaça. Ela já passou por um tratamento tão... Tão sério, né? É, doloroso, que é árduo, que é o tratamento aí do câncer, né? Ele não ficou do lado dela, né? Ai, gente, segue a sua vida em paz, né? Vamos apagar tudo isso, né? É, se ele tem razão em algum ponto também, ninguém vai querer saber por enquanto. Ah, mas se ficou mal entendido, que se resolvam ou que esqueçam, né? E cada um vai tentar reconstruir a sua vida da melhor maneira com outros parceiros. Dá a impressão que ele quer ficar cutucando a ferida, né? Não, eu acho que ele quer lucrar realmente com isso. Ele quer ganhar dinheiro com a venda aí desse livro. É, é um conselho pra você. Esquece o livro. Vamos mandar beijo? Vamos, é claro. Então vamos mandar beijo pra quem tá em casa agora. Yasmin de Rio Preto. Lindeza! Essa é a minha sobrinha, Isis. Ela tá completando seis anos hoje. Olha a Isis fazendo aniversário hoje. Manda um beijo e um feliz aniversário pra ela, Isis. Parabéns, sua lindeza. Que Deus te proteja, te abençoe muito. Que lindinha. Beijos, Isis. Parabéns, felicidades. Débora de Ilha Solteira. Manda um abraço pro meu pessoal de Ilha Solteira. Claro que a gente manda, Débora, pra você, linda. Beijo e pra todos. Olha a Débora só na pose. Você viu pose de modelo? Lá, Júlia Solteira, Débora. Beijo pra você, minha lindeza. Arrasou. Será que a Débora é solteira? Não sei. Vou arrumar ela pra um amigo nosso. A Lari. É brincadeira, hein, Débora? Lari. Quem sabe a Débora vai querer. Sou de Pirapózinho. Quero mandar um beijo pra minha mãe, Suzana Paz. Amo você, mãe. Beijo, Lari. Beijo pra mamis. Beijo pra todos de Pirapózinho, região de Prudente. Camille. Eu quero mandar um beijo para o meu marido, Felipe. E para meus pais, Tânia e Fernando. Tá mandado, Camille. Um beijo pra você também. Raquel, sou muito fã, Josi. E principalmente, sou muito fã da Josi, principalmente da Hora da Venenosa. Opa! Gostaria de mandar um grande beijo pra você. Ó, Raquel, tá mandado, minha lindeza. Beijo no seu coração, meu e da mana, da Mara. Obrigada pelo carinho sempre. Bom demais. Se leve. Oi, queria mandar um beijo para todos vocês aí do Balanço Geral. Parabéns, o melhor jornal da região. Concordo muito com você, Silene. Beijo pra você e muito obrigada pelo carinho. Beijo, lindeza. Wellington, Josi. Oi, Josi. Oi, Mara. Oi. Manda um abraço pra mim e pra minha querida esposa aqui, hein? Fátima Paulista. Estamos ligadinhos na Hora da Venenosa. Beijo, meu querido, pra você. Um beijo no seu coração. Beijo, Wellington. Então, casal de venenosos aqui acompanhando a gente. Olha só. Obrigada pelo carinho. Boa tarde, Josi. Quero mandar um beijo para meu esposo, Adelmo Nivaldo, e dizer o quanto amo esse homem. E também para o meu filho, Jonathan Gabriel, que completa 13 anos este mês. E minha filha, Sofia Vitória. Esse programa é show. Obrigada pelo carinho. Linda, mas não mandou o seu nome. Beijo. Mandou só o nome do maridão. É. E do filho e da filhota, né? Do filho e da filha. Mais um super beijo pra você e pra toda a sua família, viu? Obrigada pelo carinho. Beijos. Igor. Boa tarde, sou fã do Balanço Geral, assisto todos os dias. Tirou a nossa fotinha. E na frente está quem? A tchutchuca aí, dessa lindeza. Olha só. Deve ser a filhota, né? E do Igor. Arrasou, Igor. Um beijo pra vocês. 17-996-18-8829. Quer aparecer aqui na nossa Hora da Venenosa? Manda sua foto, manda sua mensagem. Daqui a pouco a gente manda um beijo pra você. Coloca sua cidade também. Claro. Coloca pra gente saber onde você está. A gente não sabe onde Perla está, mas você a gente quer saber. Mas a gente quer saber onde vocês estão. É, conta pra gente. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai mostrar quem é o cantor. Quem é o cantor? Que ele é um compositor de vários hits famosos, de duplas sertanejas, do meio sertanejo, de cantores, de cantoras. E agora ele lançou uma música e ele está em primeiro no Spotify. Uhum, pela fé. E a música dele é bem chicletinho. É, vai pela fé, tá? Mas bem chicletinho mesmo. Isso. Então, pra quem não conhece, aí você vai falar assim, Manas, eu já ouvi essa música, mas eu não sei quem que é o cara que canta. A gente vai mostrar. Então, daqui a pouco a gente vai revelar pra vocês. Ele deve ser parente do Caneta Azul. Não, ele já está com os três hits aí, ó, tocando. É. É que os outros, os outros não dá pra gente mostrar. É? Não. Porque tem um pouquinho de besteirinha. É, esse é mais leve. Esse é mais leve. Já, já a gente está de volta com a Hora da Venenosa. Estamos de volta com a nossa Hora da Venenosa. E atenção, fãs de Força de Mulher. Hoje à noite, tem um capítulo especial que vai deixar todo mundo grudadinho na tela, né, mana? Claro que vai. Vamos ver a chamadinha? Eu acho que é uma virose. Com os filhos doentes, Barrar pede ajuda para a família. O vovô Enver vai cuidar de vocês. Eu não quero me arrepender de ter feito. E quando o Serim descobre o envolvimento da mãe com sua meia-irmã, toma uma terrível atitude. Hoje, nove da noite. Por que a nossa tia ficou brava com a vovô? Foi porque ela veio aqui? Eu não sei. Mas o vovô Enver vai dar notícias pra gente, tá bom? Capítulo especial de Força de Mulher. Nossa, até arrepiei, hein? Prepare-se para um turbilhão de emoções porque, olha só, hoje, Ratice e Serim vão acabar no hospital. Serim está inconformada porque sua mãe está cada vez mais grudada em Barrar e ajudando com os pequenos. E ela literalmente surtou ao descobrir que a avó está cuidando dos netos, viu, mana? Ó, não pode continuar. E quando Ratice volta pra casa, se desespera com a filha desmaiada e sangrando. Ela acredita que Serim fez algo terrível e toma uma atitude drástica. O que será que vai acontecer? Bom, você tem que acompanhar hoje, às nove horas da noite, aqui na nossa Record. E só pra você saber, ao vivo também pelo Play Plus, tá bom? Se você já fez o seu cadastro lá no nosso Play Plus, você pode assistir Força de Mulher também pelo nosso Play Plus. Já faz o seu cadastro e acompanha tudo por lá. Ah, eu não tô em casa, tô longe da TV, mas não tem problema. Se você tiver com o seu celular na mão, ou lá no computador, no tablet, você consegue acompanhar tudo ao vivo e de graça. Força de Mulher também no nosso Play Plus. Porque é claro, quando uma mãe vê uma filha em perigo, a atitude dela, olha, vai surpreender a todos, viu? Eu não perco por nada hoje. Vamos lá então. Fenômeno na internet, o cantor. Bom, a gente ainda não conseguiu decifrar o nome dele. Se é Grilo, Grelo, Grelo. É o Grelo, pronto. Eu acho que é Grelo. É o Grelo. O Grelo viralizou nas redes sociais. Os hits já viraram dancinha do TikTok. E tem um em especial, que é o que a gente vai mostrar pra vocês, que ele está em número um numa das maiores plataformas de músicas do país, gente. Tá em número um no Spotify, né? Olha, a gente pode dizer que ele não canta tão bem, não. Ele não dança tão bem, mas compor, podemos dizer que ele compõe muito. Eu vou falar só um pouquinho aqui pra vocês dos sucessos que ele já tem. Maiara e Maraíza também, Esqueça-me, se for capaz com Maiara e Maraíza. Além de Simone Mendes, sabe aquela música de Simone Mendes, Erro Gostoso? Erro Gostoso é dele. É dele. Dois Tristes é dele também. Gustavo Lima também gravou música dele. Sabe aquele sucesso da Luísa e Maurílio com Zeneta e Cristiano? S de Saudade. Ai, eu amo essa música. É dele, gente. Estou com S de Saudade. Tem mais aqui, ó. Cheio de balada na cidade. Nossa, eu tô cantando bem. Eu tô imitando a Luísa. É, você viu? Sabe aquele sucesso, Quarta Cadeira? Também é dele. Também é dele. Gente, eu tô impressionada aqui com os sucessos. Claro que ele já deve estar rico com tantos direitos autorais. Mas agora o Moçoiro resolveu atacar de cantor. Será que ele é agradoso? Eu vi que tem 5 milhões de visualizações já. Então. Vamos ver o vídeo? Tem um trechinho aí pra gente mostrar? Será que ele é a mostradinha? Pra todo mundo conhecer o grelo. O grelo. Grelo, grelo. Só preciso de um dinheiro pra comprar um MEC. O leitinho das crianças e o modus da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar um MEC. O leitinho das crianças e o modus da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Tá aí, gente! Podemos dizer que como cantor e dançarino, ele é um excelente compositor. Ó, o Manuel Gomes já regravou essa música dele, esse hit dele. O Sofé? Gente, mas um... Eu vi ontem na página do Insta do Manuel Gomes, que é o nosso rei da Caneta Azul. Sim. Caneta Azul. Agora ele tem um concorrente, né, o grelo? Agora ele gravou, ele regravou, ele regravou essa música aí. Só fé. Então, mas assim, Mente Brilhante pra fazer Quarta Cadeira, porque é maravilhosa. Essa outra música, Erro Gostoso, que eu também adoro. Maravilhosa essa música. S de Saudade, que foi um dos maiores sucessos também. Grandes cantores, inclusive até o Wesley Safadão já tem gravações dele. Agora essa Sófé... Mas a musiquinha é gostosa! Sófé, Sófé, Sófé. Eu gostei! Ah, eu prefiro Erro Gostoso. Mas é que, olha só, pro estilo dele, pro estilo dele como cantor, às vezes ele prefere esse tipo de música, esse tipo de beat, né? Mas na linha de compositor, continua com essas que você já tinha feito. Mas ele é excelente, viu? Excelente, tá de parabéns. Como compositor. E olha, o dinheiro deve estar entrando aí, né? Mas fez tanto sucesso com os outros. É. E agora chegou a vez dele de estourar. E realmente, ele tá em primeiro, o hit aí tá em primeiro no Spotify. E tem milhões de visualizações. Sófé, Grilo. Sófé. É a trend do momento agora. É, o TikTok tá em alta, né? É a trend do momento. Sófé. Sófé. Vai na fé. Sófé. Você tem fé? Eu tenho. Eu também. Mas, ó, é sucesso, tá viralizado e tá aqui na nossa Hora da Venenosa. O Grêlo. É. Grilo. Um grande, um grande compositor. O que importa são as suas composições, tá de parabéns. Vai cantar. Acho que a gente pode cantar, mana. Fiquei feliz. Olha, não, a gente pode. É. Vamos pensar num hit aí pra... Mas tem que ser chiclete. É, vamos pedir uma composição pro Grêlo? Tem que ser chiclete. A gente pode mandar um vídeo pra ele, a gente cantando. E ele manda uma música pra gente. Tá bom. Vamos cantar essa no Sófé. Sófé? Vai na fé. Monique Evans revelou que tem depressão e que recebe o apoio da família. O que tá acontecendo com a Monique, gente? Essa semana, a Monique Evans fez um desabafo nas redes sociais e revelou estar em depressão e síndrome do pânico. A modelo contou que está muito abalada com os sintomas, não consegue sair de casa e até foi parar no hospital, achando que estava com algum problema de coração. Mas, na verdade, são os reflexos da doença. Após isso, a filha Bárbara Evans até veio pras redes sociais, deu apoio à mãe, tá? E também a esposa dela está fazendo tudo por ela. Ela falou até nos vídeos que o pessoal não tá vendo ela mais nas redes sociais, vê só a companheira fazendo tudo, mas ela explicou. Gente, é por isso e realmente o vídeo, o pessoal ficou impressionado e é de cortar o coração de ver o relato da Monique. Vamos ver? Vamos. Oi, gente. Tudo bem? Tô desaparecida, né? Então, vim aqui porque muitos recados, pessoas muito preocupadas, outras me julgando porque porque eu não tenho aparecido e porque a Cacá tá fazendo tudo na casa e eu não tô ajudando. E mesmo a minha família e a Cacá achando que eu não deveria falar sobre isso, que é uma coisa que não se fala, que só tem que falar de coisa legal. Eu vou falar pra vocês. Eu já tenho um tempo, começou quando eu voltei da viagem, assim, umas semanas depois e foi piorando e é uma depressão muito, muito, muito forte que eu tenho sentido. A ponto de não conseguir sair do quarto. Eu já fui, já fiz algumas coisas, mas assim, pra eu sair na rua é uma loucura. Oi, gente. Tudo bem? A filha se solidarizou nas redes sociais, toda a família, mas eu acho assim, Monique, você tem razão de deixar público, sim. Porque às vezes até as pessoas na internet estavam criticando que não via lá mais na internet. Eu acho legal, sim, você deixar público. É uma doença que afeta muitas pessoas pelo mundo. A síndrome do pânico, a depressão, os sintomas que realmente, olha, gente, às vezes quem nunca teve alguém perto com depressão pode falar assim, ah, isso não existe, gente. Existe sim e quando eu tive alguém na família que eu passei a acreditar realmente o que essa doença causa. Então agora ela precisa de muito apoio dos fãs, da família, pra ela poder sair dessa porque depressão mata, gente. É grave, é sério e a pessoa precisa de muito apoio. E pra você ver, ela casou há pouco tempo, né? Sim, casou há pouco tempo. As pessoas acham que ela tá bem, que ela tá feliz e realmente tá passando aí por momentos delicados, né? Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. Tem que procurar um tratamento mesmo. E tá certo deixar em público pras pessoas saberem o que você tá passando e força. E assim, a todos da família, a gente sabe que inclusive a filha dela mora aqui na região, dê muita força pra sua mãe, cuide dela que ela precisa muito de você agora, com certeza. 12h57, tá quase acabando aqui a nossa venenosa. Vamos mandar beijo antes? Claro que vamos. Então vamos. O Juan, Josi, boa tarde. Um beijo pra você, pra você também, Ruanzito. Corina de Mirassol, boa tarde. Manda um beijo para o meu biscoito, José Manuel. Mamãe te ama. Meu chicletinho, adoro o biscoitinho dela lá. Que lindo. Beijo pra você e beijo pro José Manuel. Lá de Birigui, beijos meus e da minha avó. Assistimos todos os dias. Ela ama o seu programa. Um beijo pra avó. Beijo. A avó tá aí deitadinha no sofá. Beijo, vó. Beijo. Beijo pra todos vocês de Birigui. Não mandou o nome, mas a avózinha e você, a neta também. Essa lindez, um beijo pra vocês. Que gostosa a companhia, né? Nisse Buriti de Valentim Gentil. Olá, Josi. Vocês são maravilhosas. Obrigada, meu bem. Amo esse programa. Quero mandar um beijo pro meu filho, Arthur. E para o meu marido, Robério. Beijo pra você e pra toda a família. Pro esposo, pro filho, pra todos. Beijo pra toda Valentim Gentil. Eu tenho parentes lá, meus tios, meus primos. Eu também, tenho um monte. Rosária de Valparaíso. Gostaria de mandar um beijo pra todos de Benjamim. Rosária e Stephanie. Beijo, sua lindeza. Beijo pra todos vocês, Mona. Obrigada pela companhia. Amanhã aqui em Tom, às 11h50, estamos aqui te esperando, como sempre. E você fica agora com o programa Problemas e Soluções, com o querido do pastor Vinícius Sartório. Pastor, Deus abençoe o seu dia. O programa também com aquela mensagem de paz pra todos. Beijos. Fiquem com Deus. Amanhã eu tô te esperando aqui, hein? Como sempre, às 11h50. TBT. Tchau. Tchau.